Olá pessoal do Clacri Ideias, eu sou Daniel Boaventura, estou aqui na estreia de Vânia Sona e Masha Spike, aqui em São Paulo, no Teatro Fahap, e parabéns para vocês, três anos de vida, e continuem com essa trefa maravilhosa que é divulgar a arte, divulgar o teatro, que esse espaço é sempre precioso e é uma mídia que merece. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto